Um homem armado com um facão foi preso na manhã desta terça-feira depois de ameaçar pessoas na Praia da Areia Preta, no centro. O suspeito atacou também policiais militares e só parou quando foi baleado com tiro na perna. Na gravação, momento em que o homem aparece caído no chão, já dominado pela PM, no calçadão da Praia da Areia Preta. De acordo com testemunhas, esse homem caminhava aqui pelo calçadão da Praia da Areia Preta com esse facão na cintura. Ele estava em atitude suspeita e por isso o pessoal acionou a polícia militar que veio até o local. Chegando aqui, eles abordaram esse homem exatamente nesse ponto aqui do calçadão e pediram para que ele jogasse esse facão aqui no chão, mas ele não obedecia a ordem dos agentes. O suspeito tentou atacar os militares e só parou quando foi baleado com um tiro na perna. O rapaz ia passando, fumando o cigarro dele, com um facão enfiado dentro da roupa, né? E o carro de polícia parou ele e falou com ele para jogar o facão, jogar o facão. Ele nunca jogava o facão. Ficou mais de meia hora, joga, 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 não joga, joga, não joga. Aí depois, quando eu entrei aqui para dentro, botando minhas coisas para fora, eu escutei o tiro. Quando eu olhei, eu já vi o sangue caindo lá e ele segurando ainda na barra aí da praia. E fiquei muito assustada, muito assustada mesmo. O homem que não teve o nome informado foi imobilizado no calçadão pelos policiais. E depois encaminhado para a UPA de Guarapari, de onde foi transferido sob escolta para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. O caso aconteceu por volta de 8h30 da manhã desta terça-feira. Ele não sabe se ele tinha um propósito desse facão para assaltar alguém. A gente não sabe. Uns falam que eles queriam pegar sururu na praia, mas ninguém sabe. Ele não falou, talvez tenha falado lá, né? Na semana passada, uma mulher que caminhava pelo calçadão da Praia das Virtudes foi assaltada por um homem, que chegou a morder o dedo da vítima para retirar a aliança dela. O bandido conseguiu fugir e a mulher foi socorrida, encaminhada para a UPA da cidade. A Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. E assim que receber alta hospitalar, será encaminhado ao sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto